Fala galera do canal, Pabllo aqui novamente, estou aqui agora para trazer os palpites dessa quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2018 Peço a vocês que antes de começar aqui com os palpites, vocês deixem aquele like que é muito importante para ajudar o canal Se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho para assim que eu postar os palpites e você receber ele, beleza? Vamos aí tentar bater a meta de 600 inscritos no canal, tamo junto Batemos a tripa dessa terça-feira, se você também ganhou, comenta aí embaixo Acertamos o jogo do Al-Sadi, acima de 1,5, o Al-Ain, ambos marcam, os dois pela Liga dos Campeões da Ásia E acertamos a vitória do Bayern de Munique, acertamos a tripla, se você também ganhou, comenta aí embaixo, beleza? Para essa quarta-feira aqui eu separei 15 jogos para vocês, lembrando que eu sempre dou uma analisada antes de trazer aqui os palpites para vocês Não trago todos os detalhes para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Vamos começar aqui pela Copa do Brasil Atlético Paranaense contra o Tubarão, o Atlético Paranaense jogando dentro de casa O Atlético Paranaense que vence esse jogo, vitória do Atlético Paranaense Ponte Preta contra o Internacional de Limeira, vitória da Ponte Preta jogando dentro de casa Pela La Liga da Espanha, Leganes contra o Real Madrid, vitória do Real Madrid jogando fora de casa Liga dos Campeões, Sevilla contra o Manchester United, eu acredito aí no X2, fora o empate Pela Copa Sul-Americana, Lanús da Argentina contra o Sporting Cristal do Peru, vitória do Lanús jogando dentro de casa Liga dos Campeões da Ásia, Cerezo Osaka do Japão contra o Guangzhou da China, acredito aí no jogo acima de 1,5 ou ambas equipes marcam Pela Copa Sul-Americana, Campeões da Ponte Preta contra o Atlético Paranaense Campeões da Ponte Preta contra o Atlético Paranaense, Flamengo contra o Madureira, vitória do Flamengo jogando dentro de casa Pela Copa Sul-Americana, pelo Campeão Pernambucano, eu separei dois jogos Acadêmica de Vitória contra o Central, jogo de ambas marcas Belo Jardim contra o Sport, vitória do Sport jogando fora de casa Pela Copa do Nordeste, CSA contra o Salgueiro, acredito aí na vitória do CSA jogando dentro de casa Copa da Colômbia, Bogotá contra o Deportivo Esquíndio, acredito aí no jogo acima de 1,5 Costa Rica, primeira divisão, Grécia contra o Limão, jogo de ambas marcas Pela Liga dos Campeões Sub-19, Tottenham contra o Mônaco, jogo de ambas marcas Segunda divisão da Inglaterra, Champions Zone, Bristol City contra o Fulham, jogo acima de 1,5 Pela Islândia, Copa da Islândia, Fulgini contra o Olaf Zwick, vitória do Fulgini jogando dentro de casa O jogo acima de 2,5, beleza? Vamos agora aqui para a tripla dessa quarta-feira Que vai ser o ambas do Tottenham contra o Mônaco Pela Liga Juvenil da UEFA, ambos marcam esse jogo Outro jogo aqui é o jogo do Grécia contra o Limão, ambos marcam pela Costa Rica E a vitória do CSA com empate, 1x para completar a tripla Essa vai ser a tripla, 1x aí no CSA caso empate Estarei deixando essa tripla na descrição do vídeo com mais detalhes, confiram Meu Instagram vai estar nos comentários, Pablo Oliveira do 750 Me sigam lá que eu interajo todos vocês, beleza? Não se esqueçam de deixar o like Se inscreve no canal aí para a gente bater 600 inscritos Tamo junto, vamos aos grãs, valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!